E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tia Meta, sejam todos bem-vindos. Todo dia de manhã a gente faz o giro rápido do mercado. Lembrando que uma é uma recomendação de compra ou venda. A gente dá uma olhada no mercado lá fora, dá uma olhada nas commodities, dá uma olhada no dólar em algumas notícias. Pode dar uma avaliada de como pode ser o dia, dá uma organizada e não ser pego de surpresa por algumas coisas. Lembrando que hoje sai o anúncio do Copom, provavelmente vai subir os juros, provavelmente eles já vão fazer essa subida. Não dá pra saber se eles vão continuar subindo ou não, inclusive vai ter essa reunião hoje, a gente vai saber. Depois o Lucas vai falar, que é uma coisa bem interessante, porque pode impactar nos juros, que está diretamente relacionado com um monte de coisa. Principalmente com o Mique Médico e o Fundo Imobiliário, que acaba não impactando diretamente, mas é sempre bom acompanhar. E é isso daí. O mercado lá fora hoje está bem mais otimista, inclusive tem algumas partes na Europa que estão sumindo bastante. Se você pegar, ele é um cenário totalmente otimista, inclusive o VIX, que é o de risco que está caindo bem. Ontem teve uma correção mais agressiva, se for ver aqui no Brasil. Mas ainda a gente vai dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal, continua uma tendência de alta. Mas é isso, Estados Unidos. Estados Unidos positivo, Europa positivo. Até a China está coadindo só um pouquinho agora, mas em geral totalmente positivo. Dá uma olhadinha nas commodities. O petróleo está subindo em 40%, que é bom, pode acabar ajudando a Petrobras. Lembrando que o nosso é diretamente relacionado com a Brent aqui, está subindo 0,4. Isso pode acabar dando uma impulsionadinha. Lembrando que eu estou fazendo vídeo agora. Hoje eu fiz um pouco mais cedo, são 7,40. Até o horário de abertura do mercado futuro, mais ou menos das 9, até as 9. Não, mais ou menos não, abertura às 9. E às 10 depois pode acabar dando uma certa diferença, mas acaba dando um norte para a gente. O minério de prata está caindo 0,4%. O petróleo subindo em 40%. Lembrando que o Brent, que é o mais relacionado com a gente, 0,4. E o minério de ferro subindo 0,6. Pode acabar dando uma certa impactada também, por causa das comodas que a gente tem. Lembrando que eu sempre olho o petróleo. Prata, isso e o minério de ferro, essas coisas. Porque eles acabam impactando diretamente nas nossas comodas. E como a bolsa tem bastante comodas que a Petrobras, a Vale e outras, acaba refletindo um pouco por aqui. A gente dá uma olhada no DXY, o índice do dólar americano. Eu falo todos os dias que vale a pena dar uma olhada, que ele segue muito bem o que está acontecendo em relação ao dólar que a gente tem aqui, com o gráfico do dólar que a gente tem. Onde ele deu uma segurada, ele tinha armado um possível rompimento para voltar para uma tendência de alta, ele não conseguiu, deu uma segurada. O que acaba sendo bom para a gente. A gente dá uma olhada nas criptomoedas. Mais uma vez a Dogecoin superou. Eu não vi nenhuma notícia dela ainda, eu ainda dei uma procurada. Não vi nenhuma notícia interessante. Lembrando que ela tem um alvo aqui em cima. Ela simplesmente rompeu o topo, foi embora e está indo. Lembrando que é uma moeda bem especulativa. Tem algumas moedas que têm certa utilidade, ela é bem especulativa mesmo. Mas não quer dizer que não dá para ganhar dinheiro com isso, ela rompeu. O possível alvo dela é aqui em cima, nesse 0,78 a gente deixou anotado. O Bitcoin está subindo um pouquinho depois de uma queda bem forte. Ele está bem lateralizado, ele não está indicando uma possível compra ainda. Esse quendo aqui foi bem forte, com bastante volume financeiro. Se chegasse a romper ele, poderia compilar uma compra bem legal. Ou dependente de como terminar hoje, talvez ele compilhe uma compra também. Mas lembrando que é uma região de briga de preço bem forte. O Ripple, ele está com uma compra bem legal armada. Inclusive no rompimento da máxima do dia, vou até fazer aquela marcaçãozinha nossa. Para a gente saber que aqui era uma possível entrada que a gente tem. Aqui do jeito que ele está agora, ele está mostrando uma possível compra bem interessante. Porque ele fez uma correção. Esse volume financeiro foi muito agressivo. Mas dependente de como for, se ele romper a máxima desse daqui, a máxima do dia de ontem. Grandes chances de ser uma possível compra com os alvos lá para cima. Mas dependente de como ele ter rompido a máxima hoje, ele também já pode buscar um possível alvo. A gente vai acompanhar. O Ethereum continua subindo. Ele fez uma correção com bastante volume financeiro. Você vê que foi um volume financeiro bem alto. E ainda assim a moeda não conseguiu descer. Ou seja, a força compradora está bem presente ainda. Possivelmente romper no máximo pode. Seria um pouco mais agressivo. Eu esperaria uma correção maior. Não sei se a correção vai vir. Mas se ele chegar a romper a máxima para ele buscar aqui em cima também. Mas eu esperaria uma possível correção. Tentar entrar aqui para buscar essa máxima pode ser um pouco mais agressivo. Porque aqui talvez seja um topo. Não tem como saber ainda. Então tomar bastante cuidado com isso. Lembrando que a Litecoin subiu legal. Rompeu um topo bem interessante. Aqui possivelmente uma região de pullback agora. Ela pode muito bem vir fazer um pullback nessa região. Vamos traçar um Fibonacci nela. A gente sempre traça para mostrar como ele dá certo. Fibonacci. A gente pega daqui. Aqui seria o 100% que ele está agora. A gente vai colocar na linha do 38%. Esse é o primeiro alvo dele. Que a gente tem aqui. Mas ele rompeu um topo bem interessante. Inclusive talvez ele faça um pullback nessa região. Para buscar esse alvo aqui. Ficou bem forte para falar a verdade. Antes de olhar o mercado galera. Eu quero mostrar duas coisas. Eu fiz um vídeo ontem. Está aqui. Você chama isso aqui. Cuidado em operar notícia. É sobre. É um vídeo que eu fiz. Vale a pena vocês olharem. Vou deixar o link aí na descrição. Por quê? Eu falei no vídeo de ontem. Que provavelmente ia começar a sair balanço. Se o Itaú. Que é um banco. É o maior banco privado. Teve um saldo positivo. Provavelmente vários bancos teriam saldo positivo. Aí ontem saiu o do Bradesco. Que também teve um saldo positivo. Teve lucro. E também teve a notícia do Cielo. Que ela foi liberada por WhatsApp. Por que você está falando isso? Porque eu falei no vídeo de ontem. Toma cuidado com operar notícia. Tem diferença. Só o lucro. Não é a base para análise fundamentalista. Assim como se isso não olha só os dividendos. Para comprar fundo imobiliário. Tem que olhar mais coisas. Toma bastante cuidado. Nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre isso. E cuidado em operar notícia. Às vezes o mercado já precificou. Tipo quando saiu a notícia lá atrás. Que tinha o interesse. Por exemplo do WhatsApp. Ah isso. Quando saiu lá atrás. Quando o WhatsApp tinha interesse. De fazer com a Cielo. Às vezes o mercado já precificou. Essa notícia não vai ter impacto nenhum. A gente não sabe. Mas não entra só por causa da notícia. Toma bastante cuidado. Inclusive se a gente olhar no. Se a gente pegar depois rapidinho. Se a gente pegar aqui no. Se pega por exemplo. A gente fala de entrar. Ah mas é um possível fundo. Se você pegar ela nem com tendência. Ou seja. Ela está tudo abaixo da média. Possível tendência de queda. Uma região de lateralização. Tipo se. Ah mas se ela subir de uma vez. Com a notícia. Pode ser que sim. Pode ser que não. Tipo. Não é uma coisa que a gente opera. Toma bastante cuidado. Com operar notícia. Tá. A gente. O vídeo está na descrição. Se você quiser dar uma olhada. E conversar um pouco sobre o que está lá. O Ibov. O Ibov. Onde ele deu uma segurada bem forte. Isso pode dar uma. Não é um cenário legal para ver. Para a gente que está comprando alguns papéis. Ou estava esperando. Talvez ele ainda pode vir até buscar aqui embaixo. Na região de 50. Essa região de briga. Seria um pullback saudável até. Não deixa de ser um pullback. Ele vir buscar a região de 116 e 500. Mais ou menos. Poderia novamente animar a galera. Para ganhar força. Para continuar comprando. Subindo com mais força. Lembrando que o cenário econômico está otimista. Não só aqui como em todo mundo. Embora ainda existe muito problema do coronavírus. Mas está mostrando uma recuperação econômica bem legal. Se você pegar no gráfico semanal. Ele tocou na de 9 e na de 20. É uma correção altamente normal. Ou seja. Não indica já que o preço vai começar a derreter. Mas no diário. Não é o gráfico que a gente gosta. Isso daqui é uma barrinha ignorada. Você vê que o Ibov só parou de descer. Porque acabou de um dia para o outro. A gente chama de barra ignorada. Você vê que perdeu ela. Dava ainda até para ter feito uns pontos. A gente inclusive fez no Minintes. Mas tomar bastante cuidado. Talvez ela pode até vir buscar aqui essa região. Porque aqui é uma região de pullback. Ela não deu nenhum toque. Depois que ela rompeu. Era uma região de bastante briga de preço. Depois que ela rompeu. Ela não deu nenhum toque. Se ela chegar a armar uma compra por aqui. Seria um cenário muito legal. Porque a galera já teria realizado boa parte. Se ela conseguisse voltar para cima das médias. Na região dos 119.800. Até um pouco mais. Vamos botar nos 120 mil. Claro que é imaginando uma projeção muito positiva. Não sei se isso vai acontecer. Mas seria um cenário bem legal. Bem otimista. Mas vamos aguardar e ver como vai ser. Não dá para saber. Mas tomar bastante cuidado. Não necessariamente já indica que a Bolsa vai derreter. Mas talvez ela busque aqui essa região. Para vir um pullback. Se ela chegar a vir aqui para cima de novo. Com bastante volume. Pode ficar uma compra bem interessante. Lembrando que o dólar futuro está seguindo mais ou menos. O que a gente mostrou do DXY já. Ele vinha de várias quedas. Ele começou a subir. O volume financeiro deu uma queda. Segrou nas de 200. Isso pode ser um possível pullback para a venda. Que seria bom para a nossa Bolsa. Mas por enquanto também não indica necessariamente isso. Ele segurou na média. Tem que esperar para ver como vai ser o dia de hoje. Ele tem bastante coisa para segurar ele subindo para cima. Bastante região de briga de preço. Para ele continuar subindo. Mas ele pode ter revirado a tendência. Mas ainda não. Ainda é uma tendência de baixa. Se perder essa mínima é venda. Se ganhar essa máxima. Poderia ser uma compra. Mas tem que tomar cuidado com uma de 20. Já segurando a de 50. Ele ainda não está tão confiante assim na compra. Lembrando que o índice fundo imobiliário. Onde fez uma correção. Foi um volume financeiro bem alto. Até ele fez uma correção forte. Talvez seja também para seguir mais ou menos o padrão do IBOV. Ele fazer um pullback nessa região. Ou na de 9. E continuar subindo. E é isso daí. Bom dia para todos galera. Bônus traits para quem folhar. Boas análises. Estou para com bastante responsabilidade. Se inscreva no canal se você está gostando. Deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Às vezes ele está ficando um pouco mais longo. Aqui eu estou abordando mais assuntos. Mas é uma maneira boa de começar o dia. Mas é isso daí. Bom dia para todos. Compartilhe com seus amigos que quiserem saber também. E é isso daí. Valeu. Tchau.